A gente está chegando no início de janeiro, começam as chuvas e muitos paraenses estão sentindo a falta daquele alimento gostoso e tradicional que é o açaí. Muitos pontos da cidade estão sem açaí. Como é que vocês estão fazendo aqui, Leandro? A gente está buscando em Belém, Alça Viária, porque quando chegar a época da chuva literalmente para mais o processo, está caro demais. Os clientes estão reclamando bastante, mas o processo, o açaí chega todo molhado, já chega com cheiro de azedo. Então, com tudo isso daí, acaba afetando um pouco a venda. Os clientes reclamam aí, abaixa o valor, muito ponto fechado, porque não tem transporte para estar aí buscar o açaí, entendeu? Enfim, é junto uma coisa só. Eles estão fazendo de tudo para que o açaí se mantenha aqui na cidade e chegue na mesa de alimento. Bem complicado. Às vezes tem, às vezes não tem. Ele chega lá, um dia está um preço, no outro dia já está outro preço. Então, fica bem complicado. Os clientes acabam reclamando, né? Demais. Todo santo dia. Muita gente também não abre mão, né? Não abre. Praticamente, o açaí já chega azedo para bater, né? Então, o cliente acaba levando para casa e o açaí chega em casa azedo. Aí, tem gente que não gosta, né? Açaí do inverno, eles param de comprar mais. Chega só no verão mesmo que a produção é melhor, o sabor é diferente, né? Mas, quem é viciado em açaí não para, né? No ano novo, no Natal, que fechou aqui, né? A gente ficou desesperada. Desesperada mesmo. O meu marido vem, quando ele não vem, eu venho. E aí, não tinha, tudo fechado e ficamos sem a sair no ano novo e no Natal. E como é a questão dos preços? O que você está achando? Não. Agora que eu vim ver. Porque a última vez foi ele que comprou, ele não comentou nada comigo. Mas, hoje, eu percebi que aumentou um pouquinho. Que é o que a gente sempre compra de 12 reais, mas somos novos na cidade. Chegamos meados de julho. Também era esse valor. Então, a gente acha que é o período mesmo. Chegamos.